Nas quatro rodas, tô de novo corola Em dia de sol pra dar um pinhão eu vou de ré pro sol As meninas se ilude, mas sabe como é A calça da Hugo, a blusa da Brooks É um convite pras mulher Que nas quatro rodas, tô de novo corola Em dia de sol pra dar um pinhão eu vou de ré pro sol As meninas se ilude, mas sabe como é A calça da Hugo, a blusa da Brooks É um convite pras mulher Que ela se envolveu com bonde E do nosso sabor ela gostou e aprovou E falou que o perigo era se apaixonar Ela até me chamou de gostoso E falou que se paga de novo Mas tu tem que saber, meu bem Tu tem que saber se parar Pra ser a primeira da lista A famosa mais linda Lerquina Aquela que já para tudo Aquela que causa tumulto A mais bela ninfeta A mais top de linha Aquela que rouba a cena, ó Com uma naip de patricinha Que adora rolê de importado Vem comigo fumar um baseado Você vai gostar Vou fazer você pirar E comigo ela se envolveu O seu olho até lacrimejou Quando o Mike falou que era só seu Pro meu mundo você se jogou Nas quatro rodas, tô de novo corola Em dia de sol pra dar um pinhão eu vou de ré pro sol As meninas se ilude, mas sabe como é A calça da Hugo, a brusa da Brooks É um convite pras mulheres Que nas quatro rodas, tô de novo corola Em dia de sol pra dar um pinhão eu vou de ré pro sol As meninas se ilude, mas sabe como é A calça da Hugo, a brusa da Brooks É um convite pras mulheres Nas quatro rodas, tô de novo corola Em dia de sol pra dar um pinhão eu vou de ré pro sol As meninas se ilude, mas sabe como é A calça da Hugo, a brusa da Brooks É um convite pras mulheres Que nas quatro rodas, tô de novo corola Em dia de sol pra dar um pinhão eu vou de ré pro sol As meninas se ilude, mas sabe como é A calça da Hugo, a brusa da Brooks É um convite pras mulheres Ela se envolveu com bonde E do nosso sabor ela gostou e aprovou E falou que o perigo era se apaixonar Ela até me chamou de gostoso E falou que se paga de novo Mas tu tem que saber meu bem Tu tem que saber separar Pra ser a primeira da lista A famosa mais linda lequina Aquela que já para tudo Aquela que causa tumulto A mais bela ninfeta A mais top de linha Aquela que rouba a cena O monar é pedir patricinha Que adora rolê de importado Vem comigo fumar um baseado Você vai gostar Vou fazer você pirar E comigo ela se envolveu O seu olho até lacrimejou Quando o Mike falou que era só seu Pro meu mundo você se jogou Nas quatro rodas, tô de novo corola Em dia de sol pra dar um pinhão eu vou de ré pro sol As meninas se ilude Mas sabe como é A calça da Hugo, a brusa da Brooks É um convite pras mulheres Que nas quatro rodas, tô de novo corola Em dia de sol pra dar um pinhão eu vou de ré pro sol As meninas se ilude Mas sabe como é A calça da Hugo, a brusa da Brooks É um convite pras mulheres As meninas se ilude Mas o marão eu vou de ré pro sol As meninas se i忘us' Amém. Pum, 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 pum